Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula, eu irei falar sobre mapeamento UV. E para começar, o que seria isso e para que serve? Como você sabe, nós estamos trabalhando aqui com modelos tridimensionais, ou seja, com três dimensões. E esses objetos têm superfície, onde configuramos a superfície do modelo para ter diversas aparências, para aparecer metal, borracha, pele, enfim. Para fazer muitas dessas aparências, depende de texturas. E texturas são bidimensionais. É aí que entra o mapeamento UV. Para dar as coordenadas de como as texturas irão funcionar em uma superfície 3D, você tem que pegar o modelo 3D e projetá-lo de maneira bidimensional. Você viu aí na tela uma maneira bem ilustrativa, de como acontece o mapeamento UV. Agora, vamos utilizar as ferramentas para isso. Bom, eu vou dividir a minha viewport aqui. Vou abrir o painel UV Editor. Toma cuidado que agora no Blender 2.8 tem o Imagem Editor. Já aconteceu de eu abrir o Imagem Editor e ficar procurando onde estava a configuração de UV. Então, vem aqui e vamos lá. Para começar o mapeamento, você tem que selecionar o objeto e, em seguida, entrar no modo de edição. Por padrão, os objetos primitivos do Blender já vão vir com o mapeamento básico. Então, eu vou vir aqui no painel de edição e vou aqui no UV Maps. Eu vou excluir esse mapa UV. Pronto. Eu excluí para fazer, na prática, a etapa de mapeamento. Bom, como você viu lá no vídeo, que eu vou colocar aí na tela novamente, você precisa passar uma tesoura nas áreas do modelo 3D, por onde vai se abrir para projetar de maneira bidimensional. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o seguinte raciocínio no mapeamento UV. Aonde que eu vou passar uma tesoura, o corte, para o modelo se abrir de maneira 2D. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui. Eu aperto Ctrl E, que eu vou ter a opção aqui, ó. Mark Sin. Se você apertar o botão direito, você também encontra a opção Mark Sin. Aí, quando você aperta Ctrl E, aparecem todas as opções referentes à ação da Edge no Blender. Mas, o botão direito também serve, tá? Vou apertar aqui também, Mark Sin. Aqui e aqui, Mark Sin. E aqui, botão direito, Mark Sin. Agora, eu vou selecionar todo o meu objeto, apertar U, que é a opção de UV Mapping. Clicar aqui na opção, ó, Desembrulhar. Eu não sei pronunciar essa palavra, sinceramente. É um wrap. Eu acho que é essa a pronúncia em inglês. Mas, enfim, o significado é Desembrulhar. Eu vou clicar aqui em Desembrulhar, ó. E o que aconteceu? Não abriu o meu modelo 3D. Por que não abriu? Porque eu não fiz o corte aqui desse lado. Eu seleciono aqui. Aperto o botão direito, Mark Sin. Então, seleciono tudo novamente. Aperto U. E vem aqui, ó. Desembrulhar. Agora, sim, ó, eu tenho o meu modelo projetado em 3D. Perdão, em 2D. Legal, Daniel. Mas o objeto não foi projetado da mesma maneira que aconteceu lá no... Da mesma maneira que aconteceu no vídeo de exemplo. Sim, realmente não aconteceu. Então, você tem várias maneiras de fazer o corte aqui dentro do Blender. Uma outra maneira também, ó, é você simplesmente... Eu vou apertar o botão direito. Eu limpo o corte, tá? Então, eu vou fazer o corte aqui. O corte aqui, ó. Eu vou... Primeiro, eu vou fazer o corte antes de selecionar aqui, ó. Coloco o Mark Sin, tá? E eu vou limpar esse corte aqui, ó. Botão direito, Clear Sin. Agora, aperto U. Desembrulhar. Olha lá, ó. Agora, o corte ficou como acontece lá no vídeo. Então, nós podemos projetar aqui o modelo de diversas maneiras. O que não pode acontecer é você deixar algumas áreas. No caso, ó, eu vou limpar aqui o corte e colocar desembrulhar novamente, ó. Tá vendo que ficou grudado? Então, isso não pode acontecer. Pessoal, uma intervenção aqui na aula. Eu vou falar para você ativar o stretch do mapa UV. Eu vou indicar para ver aqui no canto superior direito e ver na área de display. Porém, essa opção não tem mais aqui no Blender 2.8 final. Onde está o stretch? Você clica aqui, nessa setinha, ou aperta N. Então, você vai ter a opção aqui, ó. View. Vai ter a opção Overlays. No Overlays, você vai ter a opção Stretching. Então, você ativa ela, que vai aparecer a mesma coisa que você vai ver a seguir na aula. A função é a mesma, porém, a localização na interface é a que eu mostrei aqui agora. Eu vou vir aqui em Display, ó. O que tem a opção aqui, ó? Stretch. Essa opção mostra aonde não está totalmente esticado para a projeção UV. Se eu colocar uma textura aqui na parte azul, ela vai ficar projetada de maneira legal no modelo. Mas aqui onde está verde, como não desgrudou, não projetou de maneira eficiente, a textura vai ficar com aspecto esquisito. Então, o painel Stretch aqui, ó. Nessa opção, você consegue ver aonde foi aberto corretamente. Então, se fica totalmente azul, opa, botão direito, marque sim. Ó. Então, onde fica azul, significa que a projeção está ok. Agora, eu irei abrir uma textura. Aqui, ó. Eu venho em Open. Eu já deixei aqui, ó. Uma pronta, ó. Está vendo? Exatamente projetada, organizada da mesma maneira que eu projetei aqui. Então, como que eu manipulo aqui o mapa UV? A, seleciona tudo. A, duas vezes, tira a seleção de tudo. Se você apertar T, tem o painel de ferramentas aqui também, ó. Está vendo? Tem a ferramenta de seleção, o 3D cursor e tem aqui de transformação. No caso, ó. Se eu apertar B, ó. Na verdade, se eu clicar e arrastar com a ferramenta de seleção aqui, eu selecionei tudo. Vindo nessa ferramenta, ó. Eu consigo, ó. Esticar. Ó. Movimentar, ó. Fazer escala. Rotacionar, quando eu clico aqui. Mas os comandos que eu prefiro utilizar é o R, o S e o G, que eu acho muito mais fácil. Vou fazer uma rotação aqui de 90 graus para ficar o ângulo exatamente como está aqui. Aperto R e digito 90. Opa! Virou para o outro lado, né? Aperto Ctrl Z, aperto R, digito menos 90. Agora sim, ó. Agora é só encaixar aqui perfeitamente a minha projeção na textura, ó. E ao colocar a textura aqui no modelo, eu vou abrir aqui o meu Shader Editor. Você pode fazer por aqui também, se você desejar. Já tem o material aqui no meu cubo. Agora eu vou apertar Shift A, eu venho em Texture, venho em Imagem, clico em Open, mas como eu já abri a textura aqui no Blender, eu venho aqui nesse botão, ó. Como a textura tem dados de cor, eu clico e jogo ela aqui na Base Color. Para visualizar aqui, eu vou ativar aqui, vou apertar Z, que é mais fácil, ó. Vou apertar Z e colocar aqui no modo Look Dev, ó. Eu consigo visualizar, ó, como a textura está projetada aqui no meu modelo, ó. E conforme eu rotaciono, faço escala e tudo mais, ó, a posição da textura é alterada ali no modelo 3D. Então, o mapeamento UV tem o objetivo de passar a coordenada para a textura ser projetada na superfície 3D. Legal, Daniel, mas como eu consigo identificar, esse polígono é referente a qual parte aqui no mapeamento UV? Se você tirar a seleção de tudo e selecionar apenas um único polígono, ó, ó, lá, ele automaticamente aparece aqui no mapeamento UV. Então, vai ser mostrado aqui no Vimages Editor apenas os selecionados. Caso você queira que mostre, mesmo sem estar selecionado, você clica aqui nesse botão, ó, veja só. Então, ó, você consegue, ó, ir selecionando, ó, em tempo real ali, ó, para identificando quais que são as áreas. Aqui você consegue selecionar, ó, por vértice do mapeamento UV, ó. Se eu movimentar aqui, ó, eu mexo na projeção, ó, ela fica totalmente esticada, ó. Tá vendo? Então, quando eu ativo o Stretch, ó, é interessante você deixar. Só é legal você desativar quando você quiser ver através do mapeamento UV. Mas, então, é legal você ver para ver quando vai distorcer a textura. Eu posso selecionar por Edge, ó lá, fazer a rotação, fazer a escala e aqui selecionar por polígono. Lembrando que Ctrl Z também retorna aqui as movimentações. E se você quiser também, você pode selecionar um único polígono, ou dois, ou três, apertar o, e colocar aqui, ó, desembrulhar. Olha lá, ó, você projetou eles novamente. Ó, e também, ó, vou apertar o novamente, ó, para desembrulhar. Se eu aumento aqui, ó, o que acontece, ó? A textura continua repetindo infinitamente. Por quê, ó, se eu vir aqui em Display, eu consigo enxergar, ó, cadê aqui, ó, Repeat Image, ó. Eu consigo enxergar, ó, que a textura se repete infinitamente. Opa, até ficou lento aqui, fiquei com medo de ter travado o Blender. Mas, enfim. Então, mesmo que uma UV saia dos limites da textura, ela irá continuar se repetindo. Para evitar isso, você pode vir aqui nesse botão, clicar em Clip. Olha lá, ó, ele irá aparecer uma única vez e o restante ficará preto, sem nada. Mas, qual a utilidade dela se repetir várias vezes? Porque você pode colocar uma textura, por exemplo, de madeira. Deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, essa é de madeira clarinha aqui. Ó, não mudou aqui, porque eu tenho que mudar no Nod. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ela pode repetir várias vezes, ó. Olha lá, Repeat, ó. Imagine, você está fazendo um piso. Você não vai querer, é, simplesmente fazer vários pisos aqui separados. Não, você cria um só e simplesmente, é, passa o UV do limite aqui da textura. Uma coisa importante também. A visualização do UV é diferente do que será aplicado no material. Ó, se eu deixar aqui, é, aqui, ó, a textura escura e mapear enquanto eu estou aqui na branca, não tem problema, isso daqui é apenas a visualização do mapeamento. Enquanto aqui, é o que irá aparecer no material, na renderização final. E uma coisa importantíssima também, sobre o MarkSim, é o seguinte, ó. Eu terminei meu mapa UV, ele está aqui, ó. Se eu vir aqui, ó, eu tenho um mapa UV. Se eu quiser, eu posso adicionar um novo. Adiciono aqui o VMAP2. Daí, eu vou aumentar aqui, fazer rotação. O que aconteceu? Eu tenho essa configuração do VMAP2. Se eu voltar aqui para um, ó, ó, lá, a visualização será alterada para um, ó. Mas, aqui, eu tenho dois UVMAPs. É, qual que está sendo utilizado aqui? Por padrão, o Blender vai pegar o primeiro. Mas, para você, é, selecionar qual que vai, qual que vai ser utilizado aqui como coordenada, você aperta Shift-A, você vem em input, você vem em UVMAP. Vai vir essa caixinha, você clica nela, e você seleciona o VMAP que você quer levar para a renderização. Mas, Daniel, quando eu fico alterando entre os UVMAPs aqui, sem selecionar essa caixinha aqui, ó, o Blender fica alterando a visualização. Qual que eu sei que realmente irá aparecer no meu render final? Você vai para o modo rendered. Olha lá, ó, daí você consegue ter certeza exata de qual que irá aparecer no seu render final. Tá, jóia? Então, aqui, o modo look dev é para a visualização dos materiais e texturas. O que vai aparecer no final é sempre no modo rendered. E uma outra consideração. Você deve ter percebido que tem aqui, ó, o modo texture paint, que abre aqui o Vimage Editor. Não, não abre o Vimage Editor. Aqui está o Image Editor, não o V Editor. Então, toma cuidado com isso. O V Editor é para editar um mapa de UV. O Image Editor é para você trabalhar com pintura e visualizar imagens. E se você vir aqui no Shading, também tem um local aqui parecido com o V Editor. Não é. É o Image Editor que está aberto aqui no momento. Para que serve esse Image Editor? É para você visualizar as imagens, ó, que você tem aqui no seu computador. Você pode clicar e arrastar e ir visualizando aqui no modo Shading. Então, toma cuidado com isso. Nós temos dois, Image Editor e o V Editor. Para mapa é o V Editor. E uma função importantíssima aqui do MarkSim é o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui e apertar o botão direito, MarkSim. Está vendo que essa área aqui ficou isolada do restante do objeto? Se eu vir no modo faces e apertar L, veja só, eu selecionei apenas aquela área. Mas, Daniel, não vai atrapalhar aqui o corte do V aqui no Mapo V? Não. Só vai alterar o Mapo V se você selecionar tudo novamente, apertar U e clicar em Desembrulhar. Enquanto você não fizer isso, você pode utilizar o MarkSim à vontade para facilitar a seleção da superfície do seu modelo. Bom, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.